Existem alguns tipos diferentes de venda com relação ao nível de contato. Nível de contato com o lead, com o interessado. Ok? Nível de contato com o interessado. Existe a venda, que a gente chama de low touch. O que é um low touch? Baixo contato. Low touch. Por exemplo, uma venda por e-mail. E-commerce. Então, bota aqui. Vender por e-mail. Você manda um e-mail e tenta vender para a pessoa. E-commerce. Você manda tráfego para a tua plataforma da VTX, da Tray, etc. Você manda tráfego para lá. E aí, reza para as pessoas comprarem. Isso é um nível de contato baixo. Você não tem contato com o cliente. E existem as vendas que a gente chama de high touch. O que é uma venda high touch? É uma venda, por exemplo, venda um a um. Por exemplo, visita. Visita na empresa do cliente. Por exemplo, videoconferência. Isso aqui é uma venda high touch. Uma venda high touch também. Uma venda por telefone. É uma venda high touch. É lógico que quando você faz uma visita, você tem um high touch muito alto. Quando você tem uma videoconferência, é high touch, mas diminui um pouquinho. Quando você tem telefone, é high touch, mas diminui mais um pouquinho ainda. Só que, onde que eu vejo que está o ideal dependendo do teu produto? É o que a gente chama de mid touch. Ou seja, médio contato. Aqui está o WhatsApp. É uma venda de médio contato. Por que que uma venda de médio contato, ela é boa? Porque você consegue... Deixa eu baixar aqui pra... Gente, eu sou meio neurótico com a organização aqui do... Do... Do quadro branco. Porque depois vocês vão receber isso daqui, então tem que estar muito bem organizado pra vocês entenderem. Então vamos lá. Uma mídia, uma venda low touch, low touch, você consegue falar, você consegue se comunicar, vai. Você se comunica, comunica, como, 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 peraí, peraí, comunicação com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ok? Você manda um e-mail, você joga a gente no e-commerce, é uma comunicação com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora, se você vai pra uma venda high touch... Uma venda high touch, você se comunica, basicamente, comunicação com uma... Uma pessoa ao mesmo tempo. É uma pessoa só. Por vendedor, né? Uma única pessoa. É uma venda de alto contato. Então aqui você gasta muito tempo pra falar com uma pessoa. Aqui na low touch, você gasta pouco tempo pra falar com muita gente. Tudo bem? Obviamente que o WhatsApp tá no meio de caminho, né? Então, no WhatsApp, você tem uma venda mid touch. Ou seja, você se comunica... Com... Vou botar aqui. Você se comunica... Com... Algumas... Pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem? Isso é uma venda mid touch. Legal? Por que que isso é importante? Pra você descobrir se o seu negócio, ele começa a venda no WhatsApp e vai pra uma venda high touch, ou se você consegue finalizar a venda pelo WhatsApp. Não é qualquer negócio que dá pra você finalizar a venda pelo WhatsApp. Não é qualquer negócio. Eu vou vender apartamento, imobiliária. É óbvio que eu não finalizo a venda pelo WhatsApp. Agora, se eu vou vender caneta, roupa, mouse, eu posso finalizar a venda pelo WhatsApp. Eu posso fazer uma venda low touch. Tudo bem? Então vamos entender isso. Pra você, primeiro, a gente definir se o seu negócio, ele vai começar a venda pelo WhatsApp, ou se ele vai finalizar, começar e finalizar a venda no WhatsApp. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Então, de novo, vamos lá. Vamos voltar aqui. Quando você faz uma venda low touch e você não está conseguindo uma boa taxa de conversão, você tem que fazer o quê? Aumentar o nível de contato. Então, por exemplo, Conrado, eu tô tentando vender um e-commerce, mas a minha taxa de conversão tá muito baixa. Ela tá 0,4%. Então você aumenta o nível de contato. Porque quanto maior o contato, maior é a taxa de conversão. Conrado, eu tô tentando vender apartamento pelo WhatsApp, mas eu não tô conseguindo. O WhatsApp é mid-touch. Então você tem que aumentar a taxa de... Aumentar o contato pra você aumentar a taxa de conversão. O que vai mandar se a tua venda vai ser low touch, mid-touch ou high touch, ou seja, se você vai falar um a um numa visita na empresa do cara, ou se você vai mandar um e-mail pra tentar vender, é a tua taxa de conversão. Se você tá conseguindo vender apartamento de 10 milhões de reais por e-mail, cara, você não vai aumentar o nível de contato. Porque isso te torna muito mais lucrativo. Agora, se você não tá conseguindo vender, você tem que ir aqui pra uma mid-touch. WhatsApp. Conrado, ainda assim eu não tô conseguindo. Então você vai pra uma mid-touch. E aí você faz venda um a um. Mas, Conrado, eu tô vendendo roupa. O meu ticket médio é 190 reais. A mid-touch, a venda high touch, ela não vai pagar a minha conta. Por quê? Porque essa venda aqui é uma venda cara. É uma venda mais cara. Ela custa mais. Existe um conceito aqui, vamos definir um conceito. Existe um conceito aqui chamado CAC. CAC significa custo de aquisição de clientes. Ou seja, custo de aquisição de um novo cliente. Quanto custa pra eu adquirir um novo cliente? Por exemplo, Conrado, eu invisto 10 mil reais por mês em tráfego, em anúncio. E geralmente eu consigo 10 clientes, tá? Então eu invisto 10 mil. Todo mês eu invisto 10 mil e eu consigo 10 clientes. Então o seu CAC, o seu custo de aquisição de clientes está sendo mil reais. CAC é mil, tá? Quilômetro, tá? CAC é mil. 1K significa mil. Então eu invisto 10 mil pra conseguir 10 clientes. Então cada cliente, cada novo cliente está me custando mil reais. Tá bem? Cada novo cliente está me custando mil reais. Se o meu ticket médio é de 800 reais, digamos, botar um exemplo aqui. O meu ticket médio é o quanto que eu passo na nota, né? Então se o meu ticket médio é de 800 reais, eu estou tendo lucro ou prejuízo nessa operação aqui? Responde pra mim aqui numa Telegram. Lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? Responde pra mim. Lucro ou prejuízo? Prejuízo. Estou tendo um prejuizaço. Porque eu já estou começando a perder dinheiro na venda. Nem estou falando de imposto, custo fixo, comissão do vendedor, antecipação do cartão de crédito. Nem entrei nisso. Eu estou só aqui na venda. Eu estou investindo mil reais pra fazer dez vendas, ou seja, meu CAC está dez mil pra fazer dez vendas, meu CAC está mil, só que o meu ticket médio é de 800. Eu já estou no prejuízo. Mas se o meu ticket médio, ao invés de 800, for 80 mil, agora eu estou no lucro. Eu invisto mil pra fazer uma venda de 80 mil. Então eu estou ganhando 79 mil para pagar meu custo fixo, imposto, comissão do vendedor, antecipação da taxa do cartão, etc, etc, etc. Agora, eu provavelmente vou ter lucro. Depende da tua empresa, provavelmente eu vou ter lucro. Tudo bem? Entenderam isso? Quando você tem uma mídia ou uma venda high touch, o teu CAC é alto. Por quê? Porque você está investindo um vendedor, uma hora do tempo dele, para atender uma pessoa. Se você atende dez pessoas por dia e você só faz uma venda por dia, isso quer dizer que você, no final do dia... Vou apagar aqui só para fazer isso só como exemplo aqui. Essa venda aqui é uma venda mais cara, né? Se você gasta um vendedor por hora, o vendedor atende por hora uma pessoa, ele faz dez vendas, ele faz dez atendimentos. E se ele faz uma venda só, ele faz 10% de conversão, ele faz uma venda por dia. Se o teu ticket médio for de 200 reais, ele faz 200 reais por dia. Isso não paga o salário dele, porque com 200 reais por dia, ele está fazendo 4.400 reais pelos 22 dias úteis. Entenderam isso? Se ele faz uma venda por dia, uma venda por dia, e o ticket médio, ele faz uma venda por dia, e o ticket médio é de 200 reais, e ele trabalha 22 dias úteis por mês, ele faz 22 vendas. 22 vezes 200 dá 4.400. Ele não paga o salário dele. Tudo bem? Então, não dá para você ter uma venda high touch, vendedor um a um, ligando, conversando, para fazer uma venda de ticket médio de 200 reais. Não tem como. Então, você tem que levar a sua venda para um mid touch, ou talvez até para um low touch. Conrado, mas no low touch, eu não estou conseguindo fazer essa venda. Eu estou mandando e-mail, eu estou mandando para o e-commerce, a minha taxa de conversão está 3%, 2%, 1%. Então, você tem que trazer para cá, para o mid touch, porque aqui a tua taxa de conversão vai ser maior, porque existe uma interação. Só que o vendedor fala com várias pessoas, não com uma pessoa, mas também não com muitas pessoas. Muitas. Vamos colocar aqui 200, 300, 500 pessoas por dia. Algumas é 40, 50, uma é uma. Entenderam isso? Todo mundo entendeu esse conceito? E aí Legenda Adriana Zanotto